Fala aí pessoal seja bem-vindo você está no JR Tech Curiosidades se não é inscrito já sabe dê um pause no vídeo vai lá se inscreve no canal ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos já deixe seu like e não esqueça compartilhe o vídeo é muito importante para ajudar o canal e receber novas dicas que quanto mais o canal cresce com certeza mais dicas legais você vai acabar recebendo então vamos para o vídeo no vídeo de hoje vamos bater mais um papo sobre o correio algumas coisas que aconteceram o Procon pediu algumas alguns esclarecimentos para o correio então ficou curioso quer saber mais sobre isso vem comigo Bom pessoal eu vi uma matéria que foi vinculada no dia 22 se não me falha a memória o canal é a RedeTV se não for depois eu vou corrigir aí na escrita aí eu coloco os caracteres que o Procon pediu esclarecimentos para os Correios sobre as encomendas que tem problemas ou que desaparecem ou que o atraso e a resposta dos Correios foi bem interessante o Correio assim foi mais a resposta do Correio foi mais ou menos assim a primeira coisa é o Correio tá cagando pro Procon quem é o Procon na fila do pão porque não sei você mas se você já precisou disso acho que eu pelo menos não conheço ninguém que teve nada eu precisei uma vez e assim uma hora eu conto essa história eu tive uma disputa que eu precisei deles e assim sinceramente na verdade quando você importa vamos voltar um pouco aqui uma consulta que eu fiz foi o seguinte quando você importa quem tá mandando para cá é a loja então o Procon diz que quem é o consumidor do Correio é a loja ainda que você tenha pago o frete então assim é uma coisa que é meio não dá para entender né se tem lá o preço do frete você tá pagando você tá pagando pelo produto e daí uma maneira de você que representa o que um por cento da movimentação do Correio foi exatamente essa resposta correio teve 20 mil reclama eu vou colocar os números na tela 20 mil reclamações 200 mil sei lá vou colocar o número na tela só que eles justificaram assim ah mas o que é isso no universo de não sei quantos milhões que não tem problema tipo assim tá tudo normal isso aí é o mínimo ou seja não estamos nem aí com o negócio e a situação só piora depois as agências que fecharam depois teve várias vezes foram fechadas e parece que o negócio é represária correio ele foi sucateado ele foi partidarizado e assim a coisa só piora parece que os caras assim se esforçam para entregar menos entregar menos qualidade menos serviço e te incomodar de alguma maneira mas a verdade é a seguinte você foi lá fez a sua importação tá demorado aí algumas pessoas falaram assim ah tá de greve não pessoal ainda não tá de greve tá chegando tá com uma lentidão tá já teve melhor do que isso já teve períodos que chegou em 15 dias é uma coisa que você precisa se entender aqui é o seguinte quando você olha lá no aplicativo lá e aí ele aparece lá no aplicativo e daí dali daquele apareceu no aplicativo ele chega para você e mais 15 dias úteis você não pode contar que ele foi ele chegou a ele veio de lá e chegou em 15 dias úteis porque não é assim que funciona ele não é enviado e aparece no mesmo dia para você tem que ter essa continha na cabeça também pessoal tem que ter um pouco mais de sagacidade não fica comentando besteira porque quando ele é enviado lá ele demora de cinco a sete dias para aparecer então esse lancezinho aí de ah o meu foi enviado e chegou em 15 dias não chegou em 15 dias pessoal porque para ele entrar no sistema é de cinco a sete dias para ele aparecer isso se não for bangude que aí nossa senhora Deus me acuda então tem que ter essa esse discernimento e assim tá passando não tá em greve tá demorado tá mais do que o normal parece que assim que eles estão numa operação marcha lenta porque assim só que assim 30 dias 35 dias tá chegando o l o r tá chegando mais ou menos nessa mesma faixa no final de dois mil e dezessete a gente tava recebendo o encomendas em seis meses então assim há 40 dias e o outro tá ok não não tá ok mas perto de dois mil e dezessete dá para dizer que tá normal que é o padrão do correio não eles vão fazer menos até uma época recebi em 15 dias 20 dias tá teve quando tem uma baixa do sistema como teve no final de 2017 todo mundo se revoltou aí começou a parar de comprar a movimentação cai muito e aí sim quando você faz um pedido esse pedido acaba passando rápido porque caiu a movimentação agora toda vez que você entra nessa aí de ah tem black friday ah tem 11 do 11 já tem feriado na china ah tem dia do namorado black heart red heart a green heart e todo mundo vai ter a mesma ideia todo mundo vai lá comprar teve lá no aniversário da aliexpress mas barato é mais barato o mundo inteiro teve a mesma ideia que você vai comprar então o atraso já vai começar lá e você tem que ter um pouco de discernimento e pensar assim toda vez que tem esses eventos vai ter atraso então tem que ficar ligeiro com essas coisas agora as considerações do vídeo correio tá em greve não não tá em greve correio tá entregando em tempo normal tá normal dele 30 dias 30 30 30 40 dias tá entregando aí vai ter gente vai comentar pra mim não tá entregando pra mim pessoal se o seu caso passou de 40 dias tipo assim ah o meu entrou no brasil e já deu 30 dias liga no saque já deu já deu já não espera mais já liga no saque ah daí a menina falou pra mim que é pra mim esperar é porque tá no brasil e tipo me deu esse tipo de orientação peça pra ela te mandar um e-mail por e-mail essa orientação e assim daí não tem mais o que fazer porque se o saque te orientar desse jeito o saque tá admitindo que tem uma lentidão no sistema não há o que fazer tirando isso tá normal o normal do correio um pouco de paciência vai importar tem que ter paciência falo todos os vídeos quando a gente aborda esse esse assunto importação tem que ter paciência então agora parece que tem que ter um pouco mais de paciência do que o normal eu vou deixar na descrição o link do da matéria do da rede da rede de tv pra quem quiser ver lá aí comenta aí vai lá nos comentários comentários deixe sua opinião o que você acha dessa atuação do procon que leva de nada a lugar nenhum um abraço a todos fiquem com deus e vem comigo